Alô, 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 muito bom dia meus amigos, tudo bem com você? Eu sou o Thiago Moraes, meu telefone tá aqui ó, 32 999 36 0003 O meu Instagram é arroba Thiago Moraes MG Eu tô na cidade de Carangola, Minas Gerais, mando sanfona pra qualquer lugar do Brasil Chegou mais uma sanfona disponível à venda, essa aqui pra quem gosta de Todeskine, tá? Todeskine 80 baixos reduzida, olha que sanfona lindinha Olha o celuloide dela aqui ó, tá 100% Essa sanfona é selo verde, 1962, tá? Top, tá? Esteticamente ela tá perfeitinha Pra você ter uma ideia, esse fechador de folha aqui é o original da Todeskine, tá? Tá? Original Eu troquei essas correias aqui ó, ó Coloquei correias Todeskine nela, tá? O folha já foi feito, tá? O folha tá bem novinho aqui ó O folha tá bem novinho, tá? Já foi feito, tá? O folha tá bom A afinação dela é o seguinte Antes de a gente enviar, eu vou dar uma conferida boa nela aqui, tá? Porque tem algumas notinhas que tão fora, tá? Então antes de te enviar Hoje é quinta-feira, você já pode comprar ela Ela tá saindo por 5.700 reais, tá? Todeskine, selo verde, 80 baixos, tá? É da boa, da boa Ela é terça no teclado, quinta na baixaria, tá? Ela tem um pouquinho menos de tecla, tá? A 80 geralmente tem mais 3 teclas aqui Ela tem um teclado um pouquinho menor As teclas não são reduzidas Tem um pouquinho menos de tecla É uma sanfona levinha Pra quem gosta de sanfona leve e gritadeira, tá aqui Então Eu vou tocar nela Vou te mostrar o som dela, tá? E antes de te enviar Eu te envio ela na semana que vem Mas antes de te enviar Eu vou dar uma catada boa nas notas dela aqui Pra ficar bacana, tá? E isso se eu não resolver E desmontar tudo e afinar tudo Que você sabe que eu gosto do trem No jeito pra você, tá bom? Ó, vou te mostrar aqui então Aqui tá o violinho dela Eu vou tocar o violinho Depois eu toco o Márcio, ó Tchau, tchau, tchau Boa, adjuvoiz me over na hora Vamos lá. 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 Vai ficar melhor ainda. Melhor ainda, com certeza. Tá jóia? Tô te aguardando. Obrigado do carinho. Obrigado da audiência. Valeu, valeu.